Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu estou de volta e trago para vocês a resenha da progressiva vegan hair é um super lançamento da Prolize Profissional, essa progressiva aqui essa progressiva, como o nome já diz, vegan hair, ela é vegana, 100% vegana o que é uma progressiva vegana? O que significa isso? Significa que você pode usar no cabelo de quem é gestante, de crianças, de quem está amamentando porque não tem formol, não tem nenhum derivado do formol, tá? Gente, esse produto é maravilhoso e claro, vou fazer, mostrar para vocês o passo a passo claro, já utilizei, vocês vão conferir aí eu quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito meu bem, você está esperando o que? clique no botãozinho vermelho aí, inscrever-se, venha fazer parte da nossa família, tá? se inscreve no canal e já clica aí no canal para você conhecer e ver os outros vídeos que a gente tem aqui essa progressiva aqui, essa marca Prolize é do mesmo dono da Naturale, tá? são o mesmo dono essa progressiva vegan heaven, dois produtos, o passo um que é o shampoo de uso profissional para todos os tipos de cabelo e o passo dois que é o alizante, tá? olha só, essa progressiva é a base de biotina a biotina, para quem não sabe, é uma proteína que o nosso corpo já tem mas que perde essa proteína com passados anos, com passados dias então a gente precisa estar usando produtos à base de biotina para fortalecer o cabelo, para fazer o cabelo crescer mais rápido e saudável e é importante ter esse produto, essa progressiva base de biotina porque você já vai alisar o cabelo e tratar ao mesmo tempo, né? a máscara da biotina, a base de biotina que também é dessa marca, ó ela também tem a máscara é uma máscara à base de proteína, biotina que fortalece, dá força, brilho e maciez ela, olha gente, ela é super consistente tem um cheiro muito maravilhoso de óleo de macadamia ela tem óleo de macadamia entre outros óleos só óleos vegetais vou falar um pouquinho sobre os componentes para vocês ó, ela tem panthenol, tem óleo de coco tem queratina tem arginina, que é reconstrutor ácidos orgânicos, reconstrutor o que mais? tem creatina, que é a reconstrutora responsável pela elasticidade do fio e tem vitaminas, várias vitaminas, tá? panthenol e outros componentes hidratantes e claro, a biotina, né? porque ela é a base de biotina o shampoo tem vitaminas e ativos naturais tá? aminoácidos que promete limpar profundamente sem perder a massa do cabelo e sem agredir os fios respeitando a fibra capilar então vamos lá fala para lavar o cabelo com o shampoo três vezes bem, bem lavado e deixa agir por cinco minutos, tá? na terceira lavagem você deixa agir por cinco minutos porque durante esses cinco minutos o seu cabelo vai abrir a cutícula e aí o produto vai penetrar melhor quando a gente aplicar o alisamento o alisamento vai ser muito mais eficaz, tá? meninas, estou aqui com o cabelo molhado com o shampoo passou-se cinco minutos então, depois que você deixar agir cinco minutos você vai enxaguar totalmente até a água sair 100% limpinha e aí você vem aplicando o step 2 se o cabelo for grosso depois de você enxaguar o passo 2 o que você deve fazer? ao invés de só secar o cabelo assim você vai fazer uma escovinha bem feita você pega o secador mais quente e pega a sua escova e faz uma escovinha caprichada na raiz por quê? porque aí você vai conseguir um melhor alisamento bom, olha só já estou com o cabelo 100% seco tá vendo? já sequei com o secador bom, meninas agora eu vou fazer a aplicação do step 2 eu vou usar essa vaselinha aqui porque eu não sei onde a minha a vaselha de química tá tá vendo? que ela é nessa cor roxa azulada, sabe? cor de matizador mesmo, né? ó então é isso eu vou continuar essa essa aplicação do step 2 aqui no meu cabelo e aí vou fazer a pausa de 20 minutinhos tá? e aí eu já volto mostrando com o cabelo enxaguado já volto pra secar pra gente pranchar e finalizar depois de aplicar você penteia pra ficar esticadinho os fios deixa agir por 30 minutos tá? depois enxágua tirando 80% do produto não tira tudo tira 80% aí depois você seca com o auxílio de um secador e finaliza com prancha vai aplicar de 15 a 20 vezes por cada mecha tira e finaliza com prancha E claro gente, vale lembrar que na hora de fazer a aplicação da prancha Tem que ser em mechas extremamente finas Porque se você fizer com mechas grossas, o seu cabelo não vai alisar Ou então ele alisa, mas o liso não dura nem duas lavagens Tá? Deixa a dica aí pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus, um beijo grande Tchau, tchau e até o próximo vídeo E não esquece de deixar aquele joinha Porque é só clicar aí nesse joinha que você já me deixa contente Me ajuda a trazer mais vídeos pra vocês Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo Beijo